Eu acho que está bastante clara a intenção do projeto, que é um projeto que já passou por essa casa, está retornando do Senado e nós estamos discutindo o substitutivo do Senado, de que não há uma política de ampliação de um processo de isenção, mas apenas de um direcionamento para que não seja o produto a ser isentado, mas que nós tenhamos a isenção a partir da empresa com o desenvolvimento tecnológico. Acho que o desenvolvimento tecnológico é absolutamente fundamental para o crescimento de um país. O desenvolvimento tecnológico, ele infesta uma série de aspectos fundamentais, inclusive a qualidade da própria educação. Essa educação que está sendo pisoteada pelo ministro da educação, que faz um papel absolutamente deplorável ao tentar culpabilizar as universidades. E me vem aqui o ministro e mostra vídeos de 2010, de 2009, como se fossem atuais da Universidade de Brasília, na tentativa de calar a Universidade de Brasília. E promove uma série de calúnias, vai ter que responder na justiça por isso. Vai ter que responder dizendo que há plantação de maconha, elaboração de drogas no terreno da Universidade de Brasília. Ele se refere a uma plantação de maconha que se deu, ao que tudo indica, fora do espaço da Universidade, mas que se deu em um terreno da Marinha. Aliás, nós queremos saber o que aconteceu com a pessoa que no avião presidencial carregava tantos quilos de cocaína. Portanto, nós estamos vivenciando uma lógica obscurantista, obscurantista, de querer colocar as universidades públicas neste país contrárias ou colocar a população contra as universidades públicas, porque nós sabemos que a universidade pública, essa Universidade de Brasília, pensada por Anísio Teixeira, morto pela ditadura, provavelmente, pensada por Daci Ribeiro, essa é a universidade que Daci Ribeiro dizia tem que ter os pés na realidade deste país, tem que ser a Universidade Sem Muros. Essa é a Universidade de Brasília, que tem sido sistematicamente atacada pelo Ministro da Educação, atacada pelo Ministro da Educação, porque inquieta para esses que acham que podem brincar de estarem em uma pasta tão importante quanto a educação, acham que é preciso eliminar toda a capacidade de termos consciência crítica, porque o conhecimento, se não for por moral, ele não era um conhecimento, ele tem uma pluralidade que é intrínseca ao próprio conhecimento. Por isso, nós somos favoráveis ao parecer a que é apresentada em nome de desenvolvimento tecnológico, que também fecha o... Em votação substitutiva do Senado Federal, projeto de lei número 4.805-2019, comparecer pela aprovação, com exceção da parte que suprime, artigo 11A, que era acrescido à lei de 11.484 de 2007.